Olá, aqui é Cris Ferrasprad, falando com você diretamente de Londres. No caminho para casa, a cada passo, eu posso ir me desapegando do sofrimento que testemunhei hoje no trabalho no hospital. Eu posso me permitir deixar para trás o que foi vivido, sem deixar de valorizar as vidas que cuidei hoje. Thich Nhat Hanh, no seu livro Meditação Andando, Guia para a Paz Interior, nos convida a andar em meditação, sem segredo, sem ter que ser de um jeito ou do outro, só com uma intenção de caminhar e respirar em harmonia. Grande poeta, mestre Zen, nascido no Vietnã, não sei se eu estou falando o nome dele direito, Thich Nhat Hanh, provavelmente não. Mas no livro, ele conta como essa prática de meditar andando, restaurou paz e serenidade em tempos difíceis de sua vida. Ele fala de como caminhar, com uma certa intenção, pode transformar totalmente a experiência corriqueira de andar. Te convido a uma caminhada hoje. A intenção é estar consigo mesmo, em um propósito de paz e transformação das energias que levamos no lado de dentro. Uma das propostas desse pequeno livro é atentar para respirar e caminhar em sintonia com uma atenção plena. Então, ao inspirar, pensar ou dizer baixinho. Dentro, dentro, dentro. E ao expirar, dizer ou pensar fora, 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 fora. O número de passos é o número que repetimos a palavra. E assim vamos, limpando os pensamentos e trazendo a nossa atenção para o momento vivido. Uma outra sugestão de meditação andando é escolher duas palavras que fazem sentido para você e que te ajudam a se conectar com uma energia forte e serena ao mesmo tempo. Uma ideia é falar a palavra sim na inspiração. E obrigada na expiração. O importante é você sentir que vai construindo um caminho que vai além das calçadas, esquinas, ruas e escadas. Você vai construindo um caminho do lado de dentro, que te fortalece e te acolhe ao mesmo tempo. Um caminho de paz interior. Um caminho de paz interior.